Júlia Helene Brauner é consultora de licenciamento de conteúdo da ORF, a maior televisão da Áustria com 4 mil funcionários entre empregados e terceirizados. Foi fundada ainda em 1924, portanto há 100 anos. Hoje, ao todo, são quatro canais de televisão com cobertura em sinal aberto em todo o país e mais 12 estações de rádio. Além de programas de jornalismo e entretenimento, a empresa produz material e vende para empresas de streaming. Júlia veio ao Brasil através do Rotary Club Internacional pelo intercâmbio Novas Gerações, criado para profissionais. Ela disse que viver essa experiência em um novo país, ver como as empresas funcionam e conhecer a cultura é muito importante. Sobre a rede Selenauta, se diz impressionada com a pontualidade dos profissionais, dedicação e paixão que eles demonstram no trabalho, além de preocupação em buscar informações mais recentes. Questionada sobre o Brasil, falou que o país superou suas expectativas. É mais bonito que imaginava e que, com certeza, vai voltar. Para a direção da rede Selenauta, a troca de experiências com profissionais de outros países é sempre positiva. O intercâmbio, seja ele cultural, seja ele de expertise, de negócios e saber do funcionamento, por exemplo, da televisão na Áustria, aqui no Brasil, é muito importante porque nos ajuda a entender diversos universos. E, além da pessoa ampliar e também divulgar o Brasil naquilo que nós, de fato, somos, é muito importante. E a rede Selenauta também se presta a isso. Então, acho que a gente cumpre muito bem esse nosso objetivo.